Fala galera, estamos aqui no Animalia e dessa vez eu estou aqui com o convidado, o Yoshi. Fala aí, Yoshi. Fala aí, galera. Beleza? E aí, Russell? Tranquilo? E aí, tranquilo? Estamos aqui como leão e o Yoshi tá como leoa. Tá me acompanhando aqui para as caçadas, né, Yoshi? Isso aí, vamos garantir a nossa sobrevivência, hein? Claro, isso aí. Depois a gente pode... Que isso? Tu voou lá pra cima. Estou escolhendo aqui, ó. Eita! Vai ser muito útil na caçada isso aí. Vamos ver se a gente acha algum elefante, alguma zebra ou até outro leão, né, para a gente poder pegar. Eu acho que na real deve ter gente nessa Pedra do Rei. A gente pode chegar ali depois e tentar expulsar se tiver, né? Ih, eu tô vendo ali! Tá vendo? Olha só, tô vendo branco. É isso aí. É uma zebra? É uma zebra mesmo. É uma zebra. Cerca aí, cerca aí. Aí, ó. Ela nem viu a gente ainda. Eu vou te perder, ó. Tô te observando, quero ver. Vai, então. Foi! Olha o Yoshi a toda velocidade. Pegou! Boa! Caraca! Correu, correu! Vai, vai, vai! Onde? Pega! Pega, Yoshi! Ai! Ai! Peguei! Peguei! Vai, vai! Tô atrás! Cerca aí! Eu vou tentar não deixar correr muito essa zebra. Ai, ai, consegui morder. Ai, consegui. Ai! Ela tá ferida. Boa! Acertei uma mordida ali. Aí, ó. Aí! Acertei mais uma. Vou pegar mais um aqui, ó. Ó, bem atrás! Toma, vai cair! Vai cair! Vai cair! Tá muito rápido. Tô mordendo. Caiu! Nossa, caiu! Boa! Grito da vitória. Muito bom! Aê! Aí sim! Vamos comer agora. Tem que se alimentar. Vocês podem ver ali em cima da estamina. É onde é localizado o alimento. Então a gente come aqui, ó. Faz feirão. E vamos encher o bucho. Pode comer aí também. Yoshi, eu acabei de escutar uma coisa aqui na frente. Tu ouviu? Eu ouvi um... Barolinha, o que que é? Eu já tô vendo daqui, ó. Ah, tô vendo. É um leão. Xiii, é um leão! Realmente tem gente aqui. Tem que chegar na manha. Tem alguma coisa pra cá? Acho que não. Vamos ver. Chegar mandando amizade. Ih, já viu nós. Isso. Vamos chegar na manha. Se ele vir expulsar a gente, a gente luta. Tá. Eu acho que tem um filhotinho ali, ó. Não é um filhote? Não tô enxergando. Tô vendo só o elefante caído ali, ó. Pois é. Ali, ó. Bem do lado ali onde eu tô olhando, ó. Tá vendo? Comendo ali. Ah, tem um filhotinho. Caraca, não sei se eles são amigos. Vamos ver. Mandei aqui um grunhido. Gritou de volta, ó. Eu acho que ele que é amizade, hein? Acho que é amizade. Ah, é amigo, é amigo. Beleza. Caraca, velho. Derrubaram aqui um elefante. Olha o tamanho do bicho. Caramba, que bonito, ó. Olha o tamanho do bicho. E aqui tem um leão caído. Caraca, tá sem pele. Esses caras tiraram a pele do leão aqui. Caramba, ainda bem que a gente mandou amizade, hein? De repente foi um elefante na luta. Enfim. É, é verdade. Eu vou comer aqui, ó. O elefante, aproveitar, né? Se alimentar. Chegar mais pra cá. Peraí, peraí, peraí. Ó, acho que eu vi algo, Yashi. O quê? Pra cá, ó. Foi pra cá. Ué, não tenho certeza. Não sei se passou correndo ali, na real. Parecia, sei lá, um rinoceronte, sabe? Uma coisa assim. Enfim. Aí, perto da pedra? É, embaixo da pedra pra lá. Mas eu acho que passou correndo, não sei. Enfim, vou tomar água aqui. Tem um mini lago, se tu quiser. Bem aqui, ó. Beleza. E vamos dar uma banda aqui na pedra do rei, né? Vamos ver se tem outros leões por aqui. Yashizinho. Olha só o que é que tem aqui. Uma gazelinha ali, ó. Gritou. Opa. Bem ali. Eu tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Bora caçar essa daí? Se quiser, pode pegar. Eu ainda tô com fome. Caraca, o tamanho disso. Que isso? Yashizinho chegou agressivo. Caraca, Yashiz tá faminto, galera. Yashiz tá faminto. Morrendo de fome, aquele elefante não foi suficiente. Caraca, que é aqui do estômago. Você tá pegando a boca, será que eu consigo? Olha o tamanho desse bicho, velho. Já era, ó. No, já era, velho. Tadinho. Vamos comer. Devora, devora! Virou comida, né? Vamos comer, então. Com certeza. A gente tem que dar uma volta ali na Pedra do Rei pra ver se... Aí, pronto. Peguei na boca até, ó. É, levou a carcaça. Levou embora a carcaça. Peraí que ela caiu, resbalou aqui. Beleza, tá na hora da gente dar uma exploradinha aqui na Pedra do Rei. Vamos ver se tem outros leões por aqui. Tentar socializar, né, Yashiz? Certeza, senão... A gente não vai sobreviver aqui, né? É capaz dos caras confundirem a gente como rivais, sei lá. Aqui não tem nada. Esse pau eu acho que só são esses dois aí. É um casal. Vamos subir pra cá. Ó, aqui é a ponta da Pedra do Rei. Pode levantar o Simba aí, Sarabi. Cara, que local legal esse, hein? Legal, né? Eu até vou deitar. Ai, caraca. Ah, não. Não, deixa eu ver, velho. Deixa eu ver isso aqui. Calma aí. Coitado do Yoshi. Tá caído lá embaixo. Me ajuda. O Yoshi retornou agora como filhotinho. Reencarnou aqui. É, agora você vai ter que cuidar de mim. Claro. A gente saiu da Pedra do Rei. Agora vamos dar uma voltinha aqui em outros lugares. Dá uma banda pra ver se a gente acha outras coisas pra caçar. Eu tô vendo ali que tem alguns... Não sei, aquilo parece um... Sei lá, um montuado de pedra ali. Beleza, Yoshi. Já que a gente tá chegando aqui, fica escondido. E eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa. Beleza. A gente tem que cuidar porque se tiver algum predador ele pode tentar te caçar, né? Uhum. Tá. Aparentemente aqui não tem nada. Dá uma olhada pra cá. É, aqui não tem... Eu não sei se é um bom lugar pra gente ficar, até porque, tipo, como a gente é carnívoro, precisamos caçar e se alimentar, né? Então, consequentemente, tem que ter alguma coisa pra gente caçar, né? Então, eu não sei se é bom a gente ficar por aqui. Porque eu não encontrei nada, literalmente. Nada de nada. Eu posso ir aí? Pode, pode vir. Tô chegando. Aí, se quiser tomar água até antes da gente continuar a migraçãozinha aqui, tem água bem aqui na frente, ó. Ah, eu quero sim. Vou deitar aqui até. A gente chegou aqui na parte dos canyons agora e damos uma averiguada ao redor e, por enquanto, nada. Eu sei que tem um lago aqui na frente. Eu até escutei um grito bem baixo no elefante, mas acredito eu que ele pode tá mais pra cima, na real, nem tá por aqui, mas vamos indo aqui e, ó, fica... Vamos lá, vamos lá. Fica aí na volta aí. Se tiver alguma coisa, eu te protejo. Tá, vou ficar de olho aqui. Falando em elefante, tem uma carcaça ali, ó. É, isso que eu ia falar, ó. Bem grande, aliás. Como é que tu tá aí? Será que alguma coisa caçou ele? Eu tô com fome, hein? Será que algo caçou ele agora? É possível, né? Boa pergunta, é. Minha boca ainda tá sangrando por causa daquele alimento que a gente comeu na Pedra do Rei. Opa, aqui, ó, dois sinocerontes. Estão ali, estavam tomando água. Um tá mandando ameaça, pelo que parece. Mandar ameaça pra ele. É que tem um filhotinho junto. Tá vendo? Tô vendo, olha a minha ameaça. Muito ameaçador, hein, ó. Eu estou tremendo de medo. Como tem um elefante aqui, a gente não vai precisar caçar, né? É. Mas eu vou ameaçar ele. Se ele vir pra cima, a gente... Tu sai correndo, tá? Tá. Aí, só ameaçar. Beleza. Aí. Vamos ficar com o elefante. Pode dar uma deitadinha aí, se quiser. Comer. Me alimentar aqui, eu tô com fome. Isso aí. Fica de olho, fica de olho. Vou tomar uma água aqui, tranquilo. Também tô olhando pra eles. Eles não gostaram nada da nossa presença. Não. Um ali é bem grandinho. Olha, opa, opa. Tô vendo. Ah, ele deitou. Tô olhando pra ele aqui. Ele se levantou ali. Oh! Oh! O outro faleceu, cara! Caraca, ali, ó. O outro simplesmente teve um... Cara, foi o Kira. Escreveu o nome do Rino ali. É. O cara simplesmente teve um ataque e faleceu. Vamos chegar ali na carcassinha dele. Vem na manha. Isso aí. Tô chegando na manha aqui. Ó, tá ameaçando. Ó. Calma. Já vou preparar minha funga aqui. E ó, já tá se virando. Calma aí. Ele não tá gostando. Ele não tá gostando da aproximação. Calma, eu tenho ali uma carcaça de um elefante, velho. Só quero no teu filhotinho ali caído. Ou sei lá. Mas é o instinto dele ainda por querer proteger o filhote, mesmo que mortos. É verdade. Natureza, olha. Chegar muito próximo, ele vai vir correndo pra cima. Doze segundos depois... Eita, galera! O Rhinocerote veio pra cima, velho. O Yoshi foi tomar água ali e o Rino veio pra cima. Olha, ele tá ameaçando. Tá chegando. Tá ameaçando. Eu só quero tomar água. Milagre, socorro! Ah, não! Ah, não. Vou te morder, vou morder ele. Aí, mordi. Beleza. Aí, vou te defender. Nossa! Nossa, eu só fui defender, velho. Dá uma mordida de alerta. Olha isso! Cara, ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Ele tá encarando você, ó. Ele tá muito bravo, sério. Eu vou tentar dar umas mordidas só de alerta. Eu não quero derrubar ele. Até porque a gente já tem a carcaça do elefante, né? Inclusive, é outra carcaça também. Ó, vou dar uma mordidinha aqui. Uh, passou perto a chifrada. Eita! Sai, bicho! Eu só quero... Ô, um filhotinho aqui! Chegou outro filhote! Aí. Caramba! Vamos expulsar. Peraí, vou ficar junto contigo. Peraí. Eu quero mostrar pra ele que a gente não quer tanta agressividade. Cada um fica no seu canto. Ah, ele tá com um filhotinho ainda. Eu não vi que tinha outro. Tinha três, então? Ah, ele provavelmente tava escondido, Yoshi. Que nem a gente fez, sabe? Oh, entendi. Vamos dar uma ameaça. Ei, ei, ei. Ele tá vindo. Olha ele vindo, cara! A gente não tá mandando nada. Nossa! Muito rápido. Corre, corre, corre. Eu vou tentar me... Fazer uns... Aí, mordi. Ó, vou morder o filhote dele, cara. Vou morder o filhote dele. Você viu? Ele tá muito agressivo. É. Vamos sair daqui. Esse rinoceronte não vai deixar. É muito territorial. Vamos ficar deitado aqui. Bom, Yoshi! Depois dessa época caçada aí que a gente teve... Na verdade, defesa, né? Porque o bicho veio pra cima, loucão. E dessa aventura toda, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Muito obrigado, Yoshi, pela presença. Se tu tiver alguma coisa pra dizer aí pra pessoal, pode falar agora. Valeu! Eu que agradeço aí pelo convite. Foi muito da hora. É isso aí, gente. Deixa o like aí. É isso aí. Siga o canal do Yoshi, que vai estar na descrição. Duvido muito que alguém não conheça. Não tá aí certinho pra caso querem visitá-lo. E valeu! Muito obrigado, Yoshi! Até a próxima! Valeu, até! Tchau! 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 Tchau!